Se você está procurando um produtinho para te auxiliar com relação às manchas, hoje eu vou te indicar um produto, ele é maravilhoso e não milagroso, viu? Existe aí uma forma correta de se aplicar, um tempo correto de se aplicar e hoje eu venho trazer para você essa alternativa, a argila branca. Eu adquiri a minha pelo próprio site da marca Rave por R$ 27,49 e a argila branca, para quem não sabe, além do efeito clareador, ela é revitalizante, cicatrizante, anti-inflamatório. Para o rosto vai aí deixar as espinhas mais secas, a pele com um aspecto sem oleosidade, ela consegue tirar, absorver a oleosidade da pele sem desidratar. E ela é bem indicada para as peles sensíveis. Hoje eu vou te ensinar como preparar o passo a passo da máscara para você deixar a argila na axila, na virilha, lembrando que não pode ser utilizada em mucosa, tá bom? E o resultado vem com o passar das aplicações, não é efeito imediato. E para você, indicar para o seu cliente ou fazer na sua cliente é apenas uma vez por semana ou a cada 15 dias, não mais que isso, ok? E eu aconselho aí fazer uma esfoliação antes de aplicar que o resultado vai ser bem melhor. E vamos ao vídeo! Bom, então vamos à preparação da argila branca, da máscara de argila branca. Tô aqui com a minha argila branca, essa dessa marca aqui, Rave, ok? Vocês encontram ela no site da Depilbela. Nem quis tirar, tá vendo que eu já usei bastante, da embalagem, que ela tem esse lacrezinho aqui. Então, é só você lacrar, se você quiser passar um papel filme, né? Melhor ainda. Eu vou pegar aqui, com o meu próprio palito de depilação, a quantidade que eu vou usar. Como eu vou fazer uma região grande, eu já vou preparar bastante aqui. Coloquei duas pazinhas bem cheias e eu vou borrifando a água. Eu acho que eu vou até despertar, eu vou fazer assim, que é melhor. Porque se eu for borrifar, vai ser muitas borrifadas. Vou colocar só um pouquinho e eu vou misturar. Acho que foi aquele copinho de 10ml, sabe? E aí, acho que nem isso, um pouco menos. Ó, a gente mistura bem. E a intenção é fazer uma pasta e não deixar essa máscara líquida demais, porque senão ela vai escorrer, né? Agora eu posso vir dando borrifadas. Vou fechar aqui. Essa água aqui é mineral, tá bom? Pode ser mineral ou filtrada. Vou destravar aqui. Ó, borrifei bastante. E aí não tem regra, gente. Não tem medida certa. Vai a quantidade que você precisa, né? Ah, é quantas axilas? É uma axila? Duas axilas? É duas pessoas? Vai preparando. Vou borrifar mais a água. E a consistência. Borrifei até lá fora. Ela vai chegando no ponto. O meu recipiente aqui tá até grande demais, né? Preciso comprar um menorzinho. Mas dá pra preparar da mesma forma. Esse aqui é de plástico, mas tem os de vidro, né? Também pode ser. E os acrílicos. Mistura bem. Ó, minha máscara já tá pronta. Essa textura, gente, uma textura mais grossinha, tá vendo? Prefiro ela dessa forma. E você já pode aplicar por toda a região da axila. Vou pegar bem aqui pra vocês verem de partinho. Ó, tá vendo? Uma máscara. Bem homogênea. E aí a gente já vai aplicar na pele. Ó, aumentei um pouco mais a quantidade de argila. E adicionei só mais um pouco de água. E essa é a textura ideal, tá vendo? Ficou melhor pra vocês observarem. Bem. Máscara mesmo. Não escorre do palito. Tá vendo? Prontinho. Agora é só aplicar na pele. Bom, a pele já foi higienizada. E lembrando que a argila branca pode ser passada na pele após sete dias a epilação, tá bom? Não pode... Acabou de fazer a epilação e já aplicar a máscara de argila branca. Aguarde o período ideal aí. Pra se aplicar a argila. Então, tô aqui com a minha argila já preparada. E eu vou... Ó, eu não vou colocar o palito em contato com a pele ainda, tá bom? Porque eu fiz bastante. Isso aqui eu vou aplicar em outras pessoas. Pra não contaminar ali, tá bom? Então, aí com esse palito eu esparramo a quantidade que eu quero. E eu troco só o palito. Ou eu posso preparar um pouco, depois lavar o recipiente, higienizar bem e aplicar outro pouco. Mas assim é bem mais prático, né? É só trocar o palito. Agora eu apliquei uma porção generosa. E o ideal aqui é a gente massagear levemente a pele. E quando for secando, aplicar, borrifar água filtrada pra ir umedecendo a argila. Não deixa a argila secar por completo, tá bom? Então, ó. Eu tô sem luva porque é meu esposo, mas se for num cliente, por favor, vocês coloquem luva. Então, já higienizei a minha mão e eu vou vir fazendo, ó, movimentos circulares e massageando levemente a região. Espalhando bem. Onde eu quero que tenha essa ação clareadora. E assim por 20 minutos. A cada 5 minutos você pode vir e fazer uma massagem. Secou, borrifou a água. Vou deixar agir aqui o tempo ideal e volto pra gente retirar. Bom, então vamos a retirada do produto. Vou umedecer bem a região. O mesmo palito com outro palito. Vou tirar só o excesso. Levemente, tá bom? Sem apertar na pele. Tô passando aqui no próprio recipiente, tá bom? Depois eu vou jogar fora, lavar bem. Você pode vir eu com um papel toalha, mas eu vou vir com a minha toalhinha aqui. Pra facilitar. Vou umedecer mais um pouco. Não precisa esfregar na pele, é bem lentamente, tá bom? A gente vê que... Como a argila é branca, né? Ela dá esse aspecto mais esbranquiçado na pele logo após a retirada. Deixa a pele bem sequinha. Você pode estar aplicando essa máscara no rosto, tá bom? Região de virilha. Só não na mucosa, né? Região ali da própria virilha mesmo. Não pode ser aplicada em mucosa. Então essa foi a aplicação. A gente já extraiu o produto. E agora é só mandar a cliente pra casa, né? Ou isso daqui a própria cliente pode fazer na própria casa dela. Bom, vocês viram aí como é rápido e prático fazer essa misturinha. Lembrando que não pode ser aplicado logo após a epilação, tá bom? Precisa desse intervalo pra cliente fazer a aplicação no pós. Então aí, acabou de depilar, aguarde no mínimo uma semana pra fazer essa aplicação. E, ao contrário também, aplicou a argila, aguarde uma semana pra fazer a epilação. Beleza? Espero muito ter te ajudado com essas dicas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e deixe nos comentários se você já usa argila branca. Um grande beijo. Se inscreva no canal e deixe seu like.